O Inter já conhece o adversário nas oitavas de final da Libertadores. O Colorado vai enfrentar o River Plate da Argentina. Como é que esse resultado do sorteio foi recebido no Beira-Rio? Michelle, boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Lúcia. Foi recebido com um certo otimismo, dá para dizer assim, nos bastidores. O Internacional entende que tem condições de fazer um bom confronto contra o River Plate, que tem essa possibilidade, principalmente porque decide o jogo no Beira-Rio. Conta muito com o apoio da torcida para isso. Entende que é fundamental fazer um mês de julho muito positivo para que lá no começo de agosto, nas partidas, nas semanas em que estão marcadas as duas partidas de ida e de volta, o Inter esteja confiante o bastante para poder enfrentar essa equipe do River Plate. Mas a gente pode ouvir aqui no Banho de Cidade o técnico Mano Menezes, que depois do sorteio falou sobre o adversário do Internacional nas oitavas da Libertadores da América. A gente sempre fala muito do conhecimento do adversário, da capacidade do adversário quando a gente vai para um enfrentamento. Eu acho mais importante o conhecimento que a gente tem sobre a gente. Entender a capacidade que temos, o estágio que estamos, o que podemos entregar. E essa fase que a equipe começa a apresentar números melhores, certamente vai influenciar muito no nosso estado, no nosso estágio, quando nós enfrentarmos as oitavas de final. E aproveitar também bem esses 30 dias que faltam até lá. Temos jogos, grandes jogos para serem jogados, que certamente vão nos deixar melhor preparados para tudo. O sorteio nos colocou com uma grande equipe na frente em termos de Libertadores, mas de agora para frente é 50-50. E vamos ver quem tem mais farinha no saco, como se fala lá no Inter. O técnico Mano Menezes avaliou a equipe do River Plate, mas esse confronto é só lá no começo de agosto. Antes disso, o Inter tem pela frente o Fluminense neste final de semana. E uma novidade, Ener Valencia já está no boletim informativo diário da CBF, e portanto está regularizado e pode sim já jogar com a camisa do Internacional no final de semana. Então, vamos lá.